Eu estou mostrando para vocês como é que você sapeca o fio, eu sapeco o fio, calma, você sapeca o fio, como assim sapeca o fio, não, aqui dentro tem fio, tem fio, tem fio queimando, fio de cobra, você acha que você vai, eu reciclo, eu vou na cidade, eu cato latinha, aí nesse meio tempo eu acho fio, acho bastante fio, esse fio, é fio de cobra, é para vender, para trocar por dinheiro, aí você, com o enxulho que você tem em volta da casa, com o enxulho aqui, folha seca, aí você aproveita, parceiro que eu jogo o fio dentro, o fio sapeca tudinho, aqui ó, de latinha aqui, ó, de latinha aqui, ó, ó, tá vendo aqui de latinha, rapaz, tá vendo aqui, olha lá, latinha, rapaz, você está folgando na fumaça, sim, eu estou folgando na fumaça, mas o importante é que, ó, aqui ó, tá vendo, cheio de latinha, aqui o fio, aqui o fio, vou mostrar o fio, o fio, o fio, o fio de cobra, aqui ó, está queimando ali dentro, está queimando o fio, como é que você, você descobre um fio, vai ficar mais fácil, porque você, rapaz, se ficar assim, o fio, o fio vizinho, é complicado pra caramba, né, eu já sapequei um monte, já sapequei um monte, mas só que agora você está sapecando pouco, ó, só uns 5 quilos de cobre, eu tenho uns 5 quilos, estou aproveitando que deu uma chuva grande agora, rapaz, deu uma chuva grande agora, e a palha, a palha rapidinha, ela seca, ao secar, você aproveita e joga o fio no fogo, joga o fio no fogo, e raste ela, igual a mulher está rastalando, né, aqui ó, ó, eu estou sapecando esse fio aqui, ó, está vendo aqui, está vendo aqui, ó, o monte de fio aqui, vou levar pra lá, vou levar pra lá agora, aqui ó, aqui ó, o monte aqui, aqui ó, já está tirado, ó, cadê, 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 aí, está vendo aqui, esse monte de fio, ah, não é o monte de fio aqui, ó, ah, como é que você sapeca, aqui ó, está vendo aqui, esse aqui é fio, ó, esse aqui é fio, ó, fio de cobra, aí depois que você sapecar o fio, aí depois que você sapecar o fio, você tira, Esse aqui já está sapecado, esse aqui já está tirado. É o fio de cobre, mas você sapeca o fio de cobre. Por que você sapeca o fio de cobre? Aí você vem aqui e faz... Depois você faz... É isso mesmo, você faz...